Galera, eu tenho um desafio pra todos vocês antes de começar esse vídeo E o desafio é o seguinte, eu vou contar até 3 e eu quero ver todo mundo deixando o joinha E se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, antes de eu virar uma galinha aqui no Minecraft Então se preparem aí, é 1, é 2, é 3 e valendo! Vai, deixa o joinha e se inscreve antes de eu virar uma galinha e acabou o desafio! Eu quero ver então quem conseguiu completar e bora pro vídeo! Ah, funciona ar-condicionado, funciona, funciona, funciona! Eu não acredito que eu comprei o ar-condicionado e ele não funciona pra nada, velho! Não sai nem um ventinho aqui nessas saídas e ele não serve pra nada! E se eu descobrir quem que fez esse negócio todo estragado aqui, eu vou tacar na cabeça! Oh, chegou alguém? Deixa eu ver... Pelo tupé... Ah, abriu sozinho a porta! É o fantasma! É eu, seu cabeçudo! Não tem graça, viu, Iago? Ah, por que não tem graça? Você ficar me assustando assim já perdeu a graça! Você chamou o Iago, mana, pra resolver seus problemas que eu escutei? Ah, na verdade sim! Eu preciso que você conserte o meu ar-condicionado! Ah, é fácil? É fácil? É fácil! Você sabe consertar ar-condicionado, Iago? É claro que eu sei consertar ar-condicionado! E como que conserta esse ar-condicionado aqui então? Vamos lá, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... O que é isso? Tem alguma coisa errada! Pera aí, pera aí, pera aí, ó... Se liga, é assim que resolve... Cadê você? Iago, para com isso! Tira a cabeça daí de dentro, meu filho! Eu tô vendo o que tá acontecendo com ele! Eu sei que tá errado! O que que tá errado? Tá errado tudo! Ai, mano, você não sabe de nada! Sabe por que tá errado? Porque esse ar-condicionado aqui... Primeiro ele tem que ir na parede! Na parede... Ah, é que eu não sabia! É que você não sabia? Ele tem que ir na parede e colocar... Você ligou ele ali? Você por acaso ligou ele na tomada? Não, não tem tomada aqui em casa! Como é que não tem tomada na sua casa? Como é que você assiste TV? Ah, não tem TV! Não tem TV? Não tem TV? Meu Deus! Você mora numa caverna? Não, Iago! Iago, para de gracinha, velho! Esse ar-condicionado aqui, eu comprei ele e ele tem que funcionar, senão eu vou morrer de calor aqui! Vai! Você desmontou o ar-condicionado? Não, eu não... Eu não acredito! Eu não acredito! Eu demorei 30 horas para poder montar ele e você desmonta ele! Onde que... Ai, pessoal! Eu fui pular em cima dele para ver se tinha alguma coisa solta e acabou... Ah, mano! Eu preciso dar um jeito agora de deixar a minha casa mais geladinha, senão eu vou virar um frango frito aqui! Sabe o que a gente pode fazer? Fazer o quê? A gente pode espalhar gelo pela sua casa toda! O que é espalhar gelo, mano? Eu não tenho gelo aqui! A gente faz gelo e espalha pela casa toda! E aí depois o gelo derrete e vai inundar a minha casa! Aí vira uma casa de piscina! Ah, Iago, você é muito cabeçudo, viu, mano? Você nem sabe o que você está falando! Sei sim, porque se o gelo derreter, aí a sua casa vai virar uma piscina gigante! Pois é, e eu não quero isso! Enfim, eu vou deixar essa porta aberta, que pelo menos... Ah, então já que você não quer isso, eu tenho um negócio muito legal para a gente fazer hoje! Ih, lá vai! O que é? Caçal, tesouro! Caçal, tesouro! O que é? Isso é o mapa para o tesouro? É, só que... Só que é o mapa... Esse mapa do tesouro é o seguinte, a gente só consegue decifrar ele em cima da casa! Em cima... O que? O que? Uhul! Oh, Iago, desce daí, menino! Vai! Desce daí, seu cabeçudo! Você vai machucar, velho! Vai fora! Você vai ver se eu não vou subir em cima da sua casa, mano, vem! Oh, que eu vou te acertar aí, ó! Vai! Sobe! Tá, manda aí esse negócio! Como que usa isso mesmo? Aí, só você tacar no negócio, taca nele... Pera... Ah, meu Deus! Eu não sei usar! Taca aqui, ó! Aqui onde eu tô aqui! Ah! Consegui! Vai se matar aí! Não, pega pra vocês aí, eu tenho dois! Ah, obrigado! E cadê esse mapa pro tesouro aqui? Hoje eu tô afim de ficar milionário! Vamos colocar ele aqui! Ah, tá errado, tá errado, tá errado! Daqui, 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 daqui... É, vamos colocar ele aqui! Aí! Ah, tá bom! Você sabe entender onde que a gente tá aqui nesse mapa? A gente tá... Onde... Sabe onde que começa o mapa? Ah! No começo do seu cabeçudo! Onde vai ser? Ó, você sabe onde que tem o primeiro pontinho aqui, ó? Aqui no pontinho do mapa? Tá, tô vendo essa pontinha aqui esquisita! Ó, olha bem, ó! A gente tá aqui! Você tá vendo? Ó, aqui... Do ladinho, você viu que faz uma curva aqui, tá vendo, né? Tô vendo! Então! Aí tem o pontinho mais preto aqui, ó! É esse laguinho aqui, ó! Do ladinho aqui, ó! Tá vendo? Ah, entendi! Tá! Agora, então, a gente tem que passar o laguinho, dar um rodapé ali, ó! Dar um rodapé e virar pra direita! Ah, entendi! Então, pera! O tesouro tá mais ou menos por ali, então! Tá mais ou menos... Eu acho que tá mais ou menos entre aquelas árvores ali, ó! Tá vendo? Aqui, ó! Na nossa reta aqui! Ah, tô vendo sim! Mas, mas, Iago, como que você conseguiu esse mapa pro tesouro, velho? Eu achei! Vindo pra cá! Eu não acredito, velho! Você achou o mapa e você acha que vai ter algum tesouro ali mesmo? Não, se tiver tesouro, eu não sei! Mas eu sei que alguma coisa pode te fazer hoje! Ai, mano! Tá, então vamos lá! Já que você tá dizendo que é ali em algum lugar, a gente vai lá testar! Mas se não tiver nada, aí, Iago, você vai ter que comprar um acondicionado novo pra mim! Não, 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 não! Comprar um acondicionado novo não, calma! Que a gente vai fazer o seguinte! Se não der certo isso, a gente vai fabricar um ar-condicionado! Não vai comprar não! Porque esse que você comprou é do Paraguai! Ele é muito ruim mesmo! Tá, vamos lá então! Pega esse mapa e vamos descer daqui sem machucar! Um, dois, três... Pula aqui, pula aqui, ó! Olha, eu não machuquei! Eu perdi três de coração! Caramba, eu quase destruí aqui minha plantação de florzinha, velho! Não, mas se pular aí, você... Não quebra, ó! Só se for e ligo! Para, vai estragar tudo aqui, meu filho! Ai, ai, ai! Ai, vou dar a sua cabeça, mano! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tem que passar pelo laguinho, não é? Tem que passar pelo laguinho, tem que... Vamos, filho! Vamos! Sai do cavalinho, Iago! Pera! Pera que esse aqui é meu amigo! Seu amigo, ele te expulsou! Sai, pancaré! Ficou bravo! Ficou bravo! Vamos atravessar o laguinho! Por que você atravessar o laguinho se tem um lugar que é parte seca ali, cabeçudo? Ah, eu não quero dar a volta, eu quero evitar a fadiga! Ah, evitar a fadiga, tá! Que agora... Eu não lembro pra onde tem que ir! Ai, tá, coluna! Cadê o mapa? Cadê o mapa? Eu não sei, mano! Tá aqui, ó! Tem que pôr ele aqui! Tá, ó! Pega, ó! Vamos pôr ele aqui! Tá... Tá torto, né? Mas a gente tem que ir pra lá, então! Ó, a gente tava ali em cima da casa, que é o primeiro pontinho aqui! Atravessamos o lago, damos... Damos o roda... O roda... O... Ixi, canto! Iago não sabe o que tá falando, velho! Vamos procurar esse negócio aí direito! Você não sabe? Calma! Calma, que eu tô raciocinando! Você sabe aqui, ó! Sabe que pra raciocinar nesse negócio de mapa, é difícil! É difícil, sim! Então, pera! É porque você não entende nada de mapa se você tá achando que você entende, entendeu? Caramba! Tamo no meio da floresta, mano! Tá, agora procura aí por algum tesouro ou alguma coisa do tipo! Hum... Hum... Eu não tô vendo nada! Só tô vendo porco e um monte de árvore! Ih, os cogumelos aqui, mano! Dá pra comer? Que cogumelos... Cadê você, Iago? Aqui, ó! Ih, eu não tô te vendo! Aqui, cadê tu? Eu tô perdido! Atrás, atrás, aqui? Eu tô perdido! Ah, meu Deus! Atrás, seu cabeçudo! Mano, você não tá em nenhum cogumelo, que eu já fui doido aqui! Atrás, aqui! Ah, o que você tá fazendo aí nessa floresta? Fica perto de mim! Mano, não dá pra comer cogumelo! Claro que não! Ó, vamos olhar de novo esse mapa aqui! Pera que tá do lado errado! Vou colocar agora do lado certo! E, beleza! Se eu não me engano, é por aqui em algum lugar, cara! Ó, você tá vendo? Ele é, ó, o xizão é dentro da floresta! Agora que tá! Ah... Já sei! Pode estar embaixo de alguma árvore! Pode estar embaixo de alguma árvore! Eu acho que... Vamos tentar olhar! Ó, eu vou tentar olhar embaixo dessa árvore daqui! Mas parece que não tem nada, mano! Ah, não tá aqui, Iago! Não tem nada, hein! Tá, vamos ver... Ah, eu já sei! Olha esse cogumelo aqui! Esse cogumelo tá meio suspeito! Isso, vamos ver se tem alguma coisa aí! Ah, não tem nada também, mano! Olha! Muito cogumelo! Se eu vou fazer um... Depois a gente faz um bolo de cogumelo! Já sei! Vamos olhar aqui! Tem outro cogumelo! Vamos ver se tem alguma coisa... Iago! Olha o que que tem aqui embaixo desse! Um baú! Um baú! Um baú! Um baú! Ah, abre! Mas tem um bolo dentro do baú! Uai! Eu não acredito! O nome é Bolo Misterioso! Então quer dizer que é um bolo muito bom! Ai, velho! Eu não acredito que o tesouro é um bolo, Iago! Ah, mano! Eu não sabia, cara! Eu só achei o mapa do tesouro, mas pelo menos é a sobremesa de hoje! Sobremesa de hoje! Quer saber? Eu vou comer esse negócio é agora que eu tô morrendo de fome! Então, você quer um pedaço? Ai! Ai, certo que a cara tá muito boa, mas só um tequinho só! Pera aí! Tá, eu também vou experimentar um pedacinho aqui desse bolo! Porque, velho, a gente teve tanto trabalho pra achar ele, que agora eu pensei o seguinte! Eu vou comer um pedacinho, porque eu tô com fome! Então, vamos comer junto, tá? Tá! Um, dois, três, e experimenta o bolo! Nossa! Ah! Que que foi isso? Eu vou saber! Caiu alguma coisa na gente? Caiu alguma coisa na gente não! O bolo explodiu! Pior que é verdade! Esse bônus... Era um bolo troll, Iago! Um bolo troll saço! Eu fiquei com meio coração! Eu não acredito, velho! A gente é muito, muito, muito noob mesmo! Aí tudo que passou! Eu falei pro que não ia dar bom? É, não ia dar bom, né? Você que veio com esse mapa aí que levou a gente pra um bolo troll! Ah! Eu não sabia que era um bolo troll, mano! Então, será que foi o Slip? Ah, só pode ter sido aquele cabeçudo! Mas, Iago, agora a gente tem que pensar um jeito de deixar minha casa mais fresquinha, porque senão eu vou morrer lá dentro! Eu já falei! Vamos pôr gelo! Não! Vamos abrir um monte de espaço aqui, porque já que não funcionou essa sua... Essa sua negócio de bolo... Ah, eu sei! Tá faltando ventilação! Não, Iago! Eu não quebro o vidro! Não acredito! Esse vidro aqui custou 37 centavos! Mano, deixa de ser rechorão! Ah, enfim, mano! Eu vou tentar comprar outro ar-condicionado mesmo, mas agora eu vou comprar um original! É isso aí! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!